Olá amigo do canal Monarquia Livre, te convido para acessar o blog do canal Monarquia Livre com notícias do Brasil e do mundo e da família imperial brasileira notícias em tempo real e selecionadas para que você possa ter a melhor informação acesse já canalmonarquialivre.blogspot.com ou acesse no Google canal Monarquia Livre e você com certeza vai encontrar o nosso blog acesse pelo celular e também por outros meios digitais o nosso site www.blogspot.com.br